Bahia aproveita a sequência de vitórias e ainda sonha com o título da Série A. O time está na oitava colocação, está a 15 pontos do líder galo e apenas 5 do segundo colocado Corinthians. No entanto, faltam 14 rodadas para o fim, dá para buscar sim senhores. Hoje temos o Vasco, temos o Flamengo, temos o Criciúma e Cipá também, o Atlético Paranaense. Nosso time está dessa forma, depois que colocamos o Everton Ribeiro na direita, o time não perdeu mais e só venceu. Sequer empates aconteceram. Bruno Henrique está seta para baixo, está 25% do rendimento, então vamos colocar ali para começar o Luciano Juba. Lá na zaga também o Joaquim está no mesmo esquema, vamos começar com o Canu ao lado do Vitor Cuesta. E provavelmente hoje tem a estreia de Renato Augusto, ele está 100% fisicamente, 100% preparado para o jogo. O Caule também está 100%, porém está cansado ali no segmento e provavelmente a gente coloca o Renato no segundo tempo. Então salve, salve molecada, chegando aí com mais um vídeo do Bahia na nossa Master League que está cada dia mais emocionante. Lembrando que a gente está no esquema aí da Libertadores do ano que vem também. E se você está curtindo a série, vou adorando o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. Vire membro agora para ter acesso antecipado aos novos episódios da série e qualquer outras séries que estão rolando aqui. Lembrando que esse é o Gogol's Patch, o melhor patch da história criado para a PES 2021. Ele é 100% atualizado e se você adquirir ele agora, tem acesso a várias outras atualizações, não só a que você vai estar adquirindo. E obviamente o patch é seu para o resto da vida. Tem os links na descrição e também tem o option file para quem não tem PC e tem o Playstation 4 ou Playstation 5 option file mais atualizado, mais completo do Brasil. Bora que bora, já tem bola aí, Luciano Juba para o Cauli, o time vai trabalhando no início da partida, só estudando a marcação do Vasco. Estão chegando ali de frente, mas dão um certo espaço, quase vai no Júlio Alberto, Marcelo ganha, tem mais uma para o Bahia, o tapa está ali, bola para o Juba. Mas, palmou o goleirão vascaíno, Serginho, vem o Vasco de novo, vamos recuperando o Canu, bola para o Cauli. Agora encaixa esse contra-ataque, só vem mano, adiantou ela para o Everton Ribeiro, tem espaço para correr, vai chegando, preparou e guardou, molecada. É gol do Bahia, Everton Mitero, não perde. O cara é danadinho, baixinho ali na ponta direita, está jogando o pino do pino, recebeu o lançamento, correu até onde dava e focou no cantinho. Mais uma bola sobrando ali, vamos caprichar Marcelo, adiantou para o Cauli, é agora. Aí domina o Yuri, rolou para o Gilberto, pode dar em gol solto, a bomba, aí o goleiro defende. Caprichar Everton Ribeiro, levantamento, quem é que vem para a jogada? Sobra é nossa, Marcelo, domina ali o Jean Lucas, vamos Gilberto, marcação do Vasco, aperta, a gente volta. Vai trocando entre as linhas, os passes certeiros, é Everton Ribeiro! É gol do Bahia City! Mitero de novo! 2x0, 2 dele! Dá uma conferida aí no lance, olha só, Gilberto. Tem o Cittadini ali, depois do Cauli, do Juba e do Everton Ribeiro. Aquele tapa nojento no cantinho. Como Cittadini, a gente toma conta do jogo, Everton Ribeiro pediu, bola para ele. Caraca, volta ali com o Gilberto. Prepara, só olha, marcação está vindo, vamos olhar, quem está chegando é o Everton! Ele está querendo o hat-trick. Só vamos moleque, tem tabela. Vai passando o Everton Ribeiro, recebe mais uma, vai pintar o terceiro dele! E é gol do Bahia de novo, 3x3 do Everton! Caraca, mano, ele fez o hat-trick, se eu não me engano, na estreia dele para o Botapelo Bahia. E aí ele fez, né, tem uma foto dele fazendo assim, ó. E corrigem os baianos aí, se eu estiver errado. Aí já tem passagem do Juba, Luciano Juba, ajeitou para o chute! Olha o goleirão! Gabriel Peck, tocou para frente, Marcelo afasta. Vamos de contra-ataque, olha o Renato Augusto com a bola. Já adiantou, passou no Yuri, tem opção, o Renato também vai passando, recebeu, ajeitou e guardou! É gol do Bahia, Renato Augusto! Augusto, na estreia dele, cara, no início, né, primeiros toques dele na bola, na partida. Ih, metendo essa na rede, mas vou ser sincero, parece que está no fácil, né? Defesa do Vasco está abrindo as pernas total ali. Vai ter mais uma bola, Renato Augusto carrega o time, solta essa aí, o tapa é maneiro. Vai dominando e Yuri adiantou para o Everton, tem a aproximação do Gilberto. Vamos lá, bati para o gol! Para fora! O Everton Ribeiro levando a bola para casa ali com o hat-trick dele. Cara, mitou muito! E vamos lá, molecada, no Maracanã, para cima do time do Bahia, aliás, do Flamengo. Vamos ver se a gente consegue jogar bem de novo, mas vamos ser sinceros, né? O Vasco estava morto naquela partida. Agora é duelo complicadíssimo com o time do Flamengo. Aí o Mateuzinho já disparando, ligou o modo turbo, hein? O cara acelerou com vontade, sai para lá que essa é nossa. Vela Cruz entrou na frente, o Joaquim recupera. Contra o ataque do time baiano é agora, moleque, na pegada. Vai sobrando para o Caule, tem a aproximação, os caras estão pressionando. O Caule carregou, olhou para o meio, tem o Everton, estava marcado. Aí volta lá no Gilberto, começa no Cittadini. E a gente já vai mantendo a posse de bola. O que o Marcelo fez ali, é sacanagem. Limpou no rolinho, estilo futsal. Bola chega no Everton, o Ribeiro defendeu. E o Gilberto não pega o rebote. Bola foi no desvio, hein, mano? O Rossi defendeu no susto. Vai o Bahia pressionando e martelando, tomando conta do início da partida. E falta em cima do Gilberto, é quase um pênalti. Cara, Everton Ribeiro na lei do ex, rapaziada. O que vocês acham? O que vocês acham? Vai, Meteiro, vai, Meteiro. Ah, não passou, mano. O maluco da barreira ali, saltou no momento exato, ó. Essa bola tinha endereço. Caraca, o lançamento para o Cebolinha vai na cara do nosso goleirão. Isso aí no momento exato. Vamos tentar encaixar o contra-ataque agora. Responde a eles. Vai, mano, volta essa jogada. Não, pai do céu. Olha o que ele fez, cara. Olha o que esse maluco fez. Ainda bem que o Luiz Araújo perdeu. Segundo tempo, Everton Ribeiro está seta para baixo, mano. Está 5% só. Vamos colocar o Biel ali. E olhando o Bruno Henrique também. Mas eu vou seguir com o BH, cara. Agora o Cuesta é melhor tirar antes que vai dar BO. Vamos colocar o Canu. E fica desse jeito por enquanto. Aqui temos escanteio. Vem o Biel para a cobrança. Sobe o Bruno Henrique. Tirou a defesa. O Marcelo pegou o rebote. Protegiu para tocar de calcanhar. E falta nele. Temos uma senhora bola parada. Segue 0x0 no Maracanã. O Bahia tenta escapar. Tenta ir para o contra-ataque. Vai ter. Olha só o espaço. O Ayrton Lucas foi para frente. Não deu tempo de voltar. Vai Biel, vai Biel, vai Biel. Gol do Bahia. Biel, camisa 7. Só vai, mano. Ainda bem que a gente tirou o Everton Ribeiro. Que ele estaria cansado por um contra-ataque desse. O Ayrton Lucas foi. E o time do Flamengo perdeu. E a gente teve essa avenida para meter 1x0. Vamos assegurar também. Sacar o caule. Vem Renato Augusto. Vamos tirar o Bruno Henrique para ter uma válvula de escape. O BH está cansado. De resto aí dos laterais. A experiência do Marcelo. Mas cansado também. Vamos de Rian Carlos. Fabrício Bruno. Inverte ela lá para o Wesley. E a gente vai garantindo uma vitória importantíssima. O time embalou de vez. O Maracanã está lotado. Galera do Flamengo está indo para dentro. Olha o tapa no Luiz Araújo. Chegou chegando o Jean Lucas. E o Juiz vai lá e me dá falta para o Flamengo. É uma bola perigosa ficar ligado aqui na marcação. Arrascaeta. Preparou. Bateu direto. No travessão. Tira. Zaga bica para frente. Boa Biel. Tira ali. O Flamengo vem de novo. Essa é a nossa. É todinha. Nossa. Léo Cittadini. Vamos dar uma tranquilizada agora. Né mano. Espero os caras virem para marcar. Lançamento nas costas da defesa. Cebolinha. Para na falta. Para na falta. Nem foi falta. Que desarme do Cittadini. Pelo amor de Deus cara. O Everton ia sair na cara do gol. Vamos controlar essa bola. Vem no capricho. Já inverte lá no Rian Carlos. Rian Carlos não deixa ela sair. Esticou para o Juba. O Juba não domina. Cara o Flamengo vai tentar mais um ataque. Aí o Bahia é todo retranca. Geral geral. Volta até o Yuri ali para marcar. Pode acabar juiz. Vai lá. Acaba essa bagaça. Acaba juizão. Vai terminar no Maracanã. Já deu o tempo de acréscimo. Ele não termina. Agora sim. Fim de jogo. Gol do Biel. Vitória no Maracanã. Lotado. O Bahia está imparável. No campeonato. A verdade é que achamos esse gol. E finalmente o Atlético Mineiro tropeça. Empate contra o Furacão. Estão com 55. A gente já está em quarto. Com 42. Definitivamente estamos chegando na luta pelo título. Sim senhor. E vamos de força máxima para o próximo jogo. Olha só. O nosso espírito de equipe está em 93. Só vamos rapaziada. Foco na missão. Bola na fonte nova. Está rolando diante do Criciúma. E aí, velho. É controlar os ânimos. Não deixar escapar a ansiedade. Os caras têm que jogar com sangue nos olhos. Cada jogo é uma decisão. Não vamos dar mole. Vem para cima. E o Cuesta. Já começa na ofensiva. Bola para o Cauli. Preparou. Encheu o pé. Se não marcar, a gente bica para o gol. Cittadini. Adianta ela no Everton Ribeiro. Já esperou. Tocou. Tem passagem do Gilberto. Avenida na ponta direita. Olhou. Linha de fundo. Cruzamento para o Bruno Henrique. Passou dele. A sobra todinha nossa é do Bahia. Passa errado, mano. Não é possível, cara. Já domina a Cauli. Escapa. Toca no Everton. No Everton Ribeiro tem o Gilberto. No Gilberto tem a rede. Caprichou. Caprichou no cruzamento. Yuri Alberto. Travessão. Rebote. Gol do Bahia City. Só vai Yuri Alberto. Danadinho, mano. Bola desviou no zagueiro. Bateu no travessão. Mas ele estava lá. Centroavante tem que ser assim. Tem que não desistir jamais da jogada. 1x0. Tem bola chegando no Everton. Toca ali para o Cauli. Tem um certo espaço para pensar a jogada. Deu no Gilberto. Vamos lá, Everton. Everton Ribeiro. Cauli. Cauli. Boa no Gilberto. Vamos passando. Everton. Boa bola no facão. No cruzamento. Vai pintar o segundo. Carrinho do Yuri Alberto. Passa batido. Aí tem o Criciúma. Vamos focado, time. Focado. Boa, Cuesta. Domina Yuri. Tem espaço, cara. Tem espaço. Pensa essa jogada. Everton Ribeiro. Já passou o Gilberto. Está funcionando jogada por ali. Devolução no Miteiro. Olhou para o meio. É tua. É tua. Cauli Capricha. Deu um pá, cara. Tem que ter um totózinho lá para o Yuri. Bola aí para o Jean Lucas. Já vai passando o Gilberto. É agora, moleque. Dá-lhe bola para cima deles. Tabelinha. Miteiro. Yuri. Yuri. BH. BH. Bola para fora. Erramos feio. Alterações de praxe aí dos mais cansados. O Cauli realmente está cansando muito. Mas está jogando muito. Gilberto correu demais. Ele primeiro tempo. Vai sair para o Cicinho. Mais um cara cansado. Chutão para frente. Olha o Felipe Matheus. Olha o Criciúma querendo o jogo. Vai chegando. Acha espaço. Marquinhos. Gabriel. Tabelou. Vai dar ruim. Vamos, Renato Augusto. Bica para longe. Sem brincar ali, cara. Vai sobrando. Yuri. Se esforça. Mas bola deu no pé deles. Marcos Felipe. Já bate o tiro de meta ali. Dominou Cicinho. Meio que quase apanhou da bola. Mas foi categórico. Dominou. Conseguiu sair para o jogo. Renato Augusto para o Marcelo. Renato pede de novo. A gente vai tentando achar um espaço. Olha só que essa tabela funciona. Renato Augusto chuta muito bem. Bola é desviada e sai em escanteio. Aí tem Everton Ribeiro. Miteiro na parada. Levantamento de Peixinho. Cittadini tentava. Chutão é nossa. Dá o Felipe Viseu dominando. Vamos marcar. Não deixa chutar. Pelo amor de Deus. Tu quer me infartar, mano. Não dá esse mole, não. Marcos Felipe. Tá de sacanagem. Tá de gracinha. Felipe Matheus. Tá fora. 41 minutos de jogo. Tem bola invertida para o Joaquim. Zagueirão do Bahia sai para o jogo. Esticou ela para o Marcelo. Temos espaço. Temos um senhor espaço. Yuri Alberto e o BH ali na ponta. BH 27 vai para a linha de fundo. Vamos lá. Na boa. Na boa. Cruzamento. Passou. O goleiro deu um tapinha nela. Era só empurrar para o gol. Mas fim de papo. Yuri Alberto decide. É ele mesmo. E o Bahia vence, moleque. Mais uma vitória seguida. Yuri Alberto. O Imparável. Seguimos aí na quarta posição. O Galo perdeu. O Atlético Mineiro perdeu. A gente está a 10 pontos da liderança. Chegamos. Chegamos. Tiramos 5 pontos só no episódio de hoje. Fortaleza está quase sendo rebaixada. Juventude, o Bragantino, o Cruzeiro e o Vitória estão lá na zona da degola. E novamente pedindo desculpa para os torcedores do Bahia que toda hora eu falo Vitória. Não é Vitória. É mais um triunfo nosso. E olhando no calendário. 1, 2, 3, 4, 4 partidas, 5 partidas, 6, 7, 7 partidas. Desde que a gente venceu o time do Vitória. A gente não perdeu mais. São 7 vitórias seguidas. Para a galera que está perguntando também. Temos aí no finalzinho do campeonato. O duelo direto contra o Galo. Então se a gente vencer a diferença cai para 7. Vamos ficando por aqui. Esse episódio foi muito insano. Yuri Alberto Everton Ribeiro. Os caras jogando muito. A estreia do Renato Augusto. E se você curtiu. Esse é o Gogol's Patch. O melhor do mercado. Tem o link na descrição. O patch mais atualizado da história para a PES 2021. E você ainda compra pela Hotmart. Tem toda a segurança. E ainda pode parcelar em várias vezes. Já vi gente parcelando em 8 vezes. Estamos juntos sempre. Também tem o option file da equipe PlayVício.br. O melhor option file para a Playstation 4 e Playstation 5. Para o seu PES 2021. Estamos juntos. Até nós. E até mais.